Salve gurizada, começando mais um vídeo pra vocês, desculpa o barulho aí, eu tô de máscara, a gente tá no evento aqui do BRX e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco dos carros aí que tão andando aí na pista aí, beleza? Segue o vídeo, valeu! Isso aí, valeu! Tchau! 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 Rapaz, tá uma barulheira aqui, velho, que não é nem pra falar. Ó o sonhãozão do. Olha o carro do. Olha o carro do Sombra aqui, ó. Eita! Dude! Dia! Reformou o carro inteiro, velho! Olha que coisa linda. Eles vão fazer acerto da Futek aqui hoje. Aí sim hein Sombra, ficou chique hein, lindo, deu se eu fosse fazer o setting nem fazia Mas essa é louca, olha só, bonitinho, acabou de pintar o carro gurizada, olha, os detalhezinhos né, não, mas ficou lindo, olha, o meu tá tudo pareio, não puliu, não tá pulido, é nada, você que pintou? Não, ficou chique hein, não tá, não, não, ficou perfeito, e ficou bandidão, pretão, pegou da hora, pegou da hora Tem pneu, caralho Ah, você é louco, ah não, tá bom, olha Futexona, aí sim Vai fazer o acerto hoje? É nada Já tinha o acerto, a gente vai filmar bem mais Agora vai ficar a chave então Um quilo e meio de booster, tchau Olha a ideia dele aí ó Ah, é, aí sim Aí gurizada, ele que mexe com o Futec e em G Pro né, ele mexe né É Futec e em G Pro ele mexe né Ele é de ITK né Ele é Ah, pode ser Aí gurizada Então salve Quase passou em cima de mim Rapaz, o evento tá bombando o evento hein Carro do Henry, acho que é do Henry esse aqui Olha o 32zão do Kassi aqui gurizada Lindo demais esse 32 aí, sério Acho que é do Takei Olha o Kassi aqui gurizada Aqui era do Igor Esse aqui era do Igor hein Olha O Juninho quer botar o carro na pista, esse bicho é doido velho Cê é louco Cê é louco Não tem coragem não Olha o que o Marozão do Davi Aqui Olha velho Ah, cês já viram né Mas pô, é lindo demais Olha Juliana colocou as bandeirinhas da Top Speed aqui né Olha Olha Bichana Como ficou Aqui Dodolis Dodolis Brunex Brunex Olha Brunex e Dodolis Chique Esse aqui é o modelo da Top Speed aqui ó Oh, dá um salve aí, dá um salve aí Ó Esse aqui é o... Braguinha Brunex Dodolis Esse aqui é o YouTube mais famoso Mais famoso da Top Speed Maravilha mesmo Onde carro? O mais famoso da Top Speed Quem? Ontem Deu trabalho Deu trabalho Esse aqui é o modelo da Top Speed É o cara É o garoto propaganda do alinhamento É o dublê É o dublê do dois É o dublê do dois Ah, verdade Certo Ô Dodolis E o Bruninho já foram andar já Aí ó 14 Ó o 180 do Gantian aqui Olha Pintadinho Lindo, hein Certo Se liga Olha aqui Olha o riacão do Mike aqui, véi Cê é louco, véi Olha isso, véi Ó Ficou muito bonito Mano Ficou muito bonito Esse kit de aero dele é muito, muito, muito legal É da Kazama, eu acho Ó, gurizada Esse aqui também é radiador atrás, ó Olha o que ele chegou ali Aqui agora, ó Tá posicionando a câmera aqui pros modelos Olha os modelos Ah Olha Olha o menino meio de óculos Ah Cabeludo Cê é O moreno da Twins Cê é Ó, o Michel hoje não precisa de cabelo Porque ele tá de boné, entendeu? Se ele me vê sem boné É pra colar no cabelo É Não, e hoje ele tá de raiva, entendeu? Ele tá fazendo... É porque eu não dormi direito à noite, né? Aí tô fazendo Ah, é foda, né, cara? Esses caras que não dormem bem de noite Ah, entendi Tá de raiva E você? Ó, tá trabalhando O videogame ali Ah, ó O cara tá... Não, desculpa aí, modelos Ah, ó Não, desculpa aí Ah, ainda tem Eu não tenho que trabalhar Ah, ó Ah, ó Ah, ó Ai, 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 ai Agora é o Doricon, é o campeonatinho de dupla que vai ter aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o S15 do falso Libertual aqui. Caramba, velho. Olha aí. Olha a suqueca aí. Olha 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 aí. Mãe Aí sim Já dá um salve WK E aí, você tá bom? Tá bom, tá bom? Aí sim Ó, Ness tem que filmar o seu sanhão, cara Vamos fazer o vídeo do sanhão Não demorou, vamos marcar E aí, você viu o Riaco? Viu agora, mano Curtiu? Aí sim, valeu, valeu Viu agora 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 Viu agora